Eu acho que os escritores, pouco se falam dos escritores atualmente, e é que isso é muito chato, porque a leitura cai angola, e não só, nem outro tipo, mas falo que é angola porque nós, pronto, cai angola também, nem foi angola, mas pronto, sabe, todos aqui, não, os nossos angolanos é uma coisa que não se valoriza muito a leitura e os escritores, e então eu creio que os escritores mesmo, apesar de terem um valor sim, mas não são valorizados como um youtuber é, como um influencer é, porque hoje as redes sociais têm tomado conta de tudo, e principalmente os influencers, mais até que os youtubers, porque agora faz mais dinheiro com o Instagram do que com o YouTube, então eu acho que, assim, se for, isso é ordenar, assim, por mérito, né, mérito também, não posso dizer, mas assim, por importância, ou o que mais se fala, eu diria, primeiro influencers, youtubers e terceiros escritores, terceiros escritores, digo isso com uma sorte de infelicidade. Eu digo as pessoas, eu digo as pessoas, porque eu já digo muito a dizer que agora as pessoas só querem ser doentes, de certa forma isso consegue ser algo de bom, de certa forma, porque é o que a tecnologia é a paz do futuro, então a internet, a tecnologia desenvolve cada vez mais as pessoas passam o seu tempo na internet, então é uma das únicas formas que nós temos de passar uma mensagem que são literalmente positiva, até para pessoas, porém, os jovens, alguns jovens, são mais, são presos, limitados, prendem-se simplesmente na internet, esquecem-se de língua, da cultura e etc. Mas verdade, como começou a aparição da Tufela, ou Karina, eu não sei se o que as pessoas chamam isso, Karina ou Tufela? Bem, eu vou, eu vou, eu vou, sinceramente, eu, eu lembro-me de ter que começar, eu criei a minha conta em 2014 na Insta, com uma conta de uma conta de uma pessoa normal, com o tempo pegando seguidores, pelo fato de as pessoas também de conhecer assim, muita gente, gente de me conhecer, talvez também seja por causa dos meus irmãos, que jogam basquete, são famosos, então eu estava sempre nos jogos e as pessoas chegavam a conhecer-me por isso, e até uma certa altura, por exemplo, até os dois mil, três mil seguidores, as pessoas conheciam-me somente por ter imado os rurais, ou até achar-se mais intensamente. Mas, depois, as pessoas não foram a seguir, muito. Acho que gostavam das minhas fotos, eu também não posso dizer porquê, mas começavam a seguir, lá foi, cinco mil, tá-se bem, lá foi, dez mil, eu, uh, dez mil, porquê, mas, ok, tá-se bem, cinco mil, vinte mil, e eu, pronto, eu nunca, nunca criei o Insta com a intenção de ser influencer, ou de ganhar alguma coisa com Insta, ou tipo, ter um aspecto de público-alvo, não, eu simplesmente criei o Insta como uma página privada, porque minha página, até então, agora que está a posição, há uns, dois...